Oi rapaziada, hoje estou aqui no estreito Vou mostrar a vocês para a cachoeira de um jeito que você nunca viu Ela é vista pelo alto Acompanhe as imagens aqui no canal Estão enxergando aqui na corredeza? Olha aí Mais de 20 metros de altura aqui Olha Olha o tanto de direção Olha o tanto de direção Ficou Vamos lá. Vamos lá. Vem a companhia aqui. Um corvo admirando a natureza. São mais de 20 metros de altura. Um corvo admirando a natureza.